Você sabia que o IMET está alertando para a possibilidade de vendaval com perigo para 10 cidades aqui no sertão de Alagoas? A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Morgana Almeida, ela nos enviou um vídeo falando sobre esse assunto. Vamos ver. Olá a todos. Nos últimos dias, o vento tem ficado mais intenso no interior da região nordeste. No estado de Alagoas, principalmente a região do sertão, tem registrado essas rajadas mais intensas. Isso porque a circulação do ar na baixa atmosfera tem intensificado as rajadas. Além da questão dos ventos mais intensos, nós estamos com intensa massa de ar quente e seco, atuando sobre grande parte da região nordeste, incluindo aí essa porção oeste que engloba o sertão alagoano. Para os próximos dias, as rajadas de vento devem desintensificar, ou seja, enfraquecer, mas a umidade relativa do ar, principalmente no período da tarde, deve continuar abaixo dos 30%. Então é preciso a população ficar bastante atenta, evitar a exposição nas horas mais quentes do dia e reforçar a hidratação.